E aí galera, beleza? Capezé na área, estamos de volta com a sua série favorita de Baldur's Gate 3, é galera? Vamos que vamos, não se esqueça de chegar já com aquele aduque no like, se inscrevendo no canal, acionando o sininho e tudo mais. Vamos fazer o que é pra fazer. Vamos ver como é que vai ser a invasão do santuário. Não quero nem saber, vamos entregar o santuário para os malvados, esse meu bicho aqui é mal. Vamos lá para a entrada, em tese seria hoje de manhã. Eu nunca joguei essa parte, vamos descobrir juntos. Aliás, eu não joguei nem sendo bonzinho, nem sendo escroto, como eu estou sendo agora. Ou melhor, eu não, o nosso bárbaro aqui, que está sendo o nosso bardo, é que está sendo um bobão, que vai entregar. Vamos subir aqui, eu imagino que a gente tenha que vir para a entrada do santuário. Para poder deixar os caras entrarem, né? Chega aqui galera, chega aqui e vamos olhar o que tem que fazer na... Missão pessoal, invado o santuário. Vintar aquele branco, estão esperando a gente para se... A gente está infiltrado já. A gente está infiltrado já. Vou soltar isso e vou soltar a trombeta de guerras. Soltei. Com o portão aberto. E lá vem as aranhas. E lá vem os bichos todos. Os goblins, os ogros, os ugros. A drawelf. E o portão está aberto. Sai entrando, querido. Não deixa tempo deles fechar o portão, não. E agora? Põe o portão aberto. Eu sei que você está todo medo. Mas eu também sei que você está lutando com sua vida toda. Nós nunca tínhamos entregado as escolhas simples ou os passos gentil e isso não é diferente! Esses criaturas iriam levar nossas vidas, nossos filhos, nosso futuro e nós precisamos resistir! Cara, eu estou me sentindo muito mal! Eu estou me sentindo muito mal! O portão já estava aberto! O portão já estava aberto! O que você está fazendo? Eles vão nos matar todos! Helms, você está saindo com eles contra o seu próprio povo? Oh, meu Deus! Quem que saiu permanentemente do grupo? Deve ter sido a... Pô, deve ter sido aquela nossa amiga que eu evitei, a Karlak! Deve ter sido ela que saiu do grupo, vamos dar uma conferida? Pô, e olha que eu gostei dela, mas eu vou ter que jogar usando ela na próxima, né? Ou foi o Lâmina das Fronteiras? Foi o Will! Foi o Will que saiu do grupo! O Will saiu do grupo! De vez! For good! E a gente vai ter que jogar com ele no próximo... Jogando com o nosso Paladino nas lives! Bom, vamos lá! Zevlor! Primeiro de tudo, né? Toca aqui uma musiquinha para ela! Segundo! Taca... Esquentar metal nele aí! Terceiro! Deixa eu ver... Tem gente para cá? Deixa eu olhar... Se não tiver gente para cá... Aparentemente não tem... A gente... Opa! Tem gente para cá! Tem! Então eu vou... Nesse sentido aqui! Beleza! Erraram os dois! Ah! Destruiu o meu negócio do esquentar metal! Mó sacanagem! Caralho! Aranha e espada! Toma! Ainda bem que ela é do meu time agora! Aranha e espada! Espero que ela saiba que ela é do meu time! Vamos lá, Gale! É contigo, parceiro! É... É no Zevlor mesmo! Vamos... Foguinho nele! Ué! Ah! Repressão diabólica! Ah! Eu taquei fogo no cara que é... Que é do fogo, né? Eu sou burro demais! Tinha que ter feito qualquer outra coisa menos isso! Que isso? É um suicida? Bom... Blazer! É contigo agora, minha querida! Tu vai pra dentro dele! Tu vai tacar uma cutilada colossal nele! Acabou a motivação dele! Tu vai fazer um ataque extra! E vai ser um ataque de desarme! Mas não conseguimos desarmar! A gente consegue jogar ele lá embaixo? Consegue! Pronto! Ainda foi pro saco! O cara que era o... Mais forte deles... Tá indo pro saco! Eu queria já ter jogado... Com uma pessoa boa antes! Mas... Tudo bem! Primeira partida foi de gente má! Já vem a galera invadindo! Uh! Uh! Vamos invadir! Caraca! Acertou! Crítico aqui, ó! Aranha e espada! Galera nova chegando! Cara, é muita gente! Nessa batalha, hein! Blessing pra uma parte dos carinhas! Lá vai o Ogro Brutamontes! Nossa Senhora! Tacou umas coisas... E tinha gente dentro dos barris, é isso? Que loucura! Você, querida! Vamos ajudar a matar esse aqui? Ou vamos... Como é que tá o Zevlor? 10 de vida, Zevlor? Vamos andar até aqui... Ah, não há movimento suficiente? Então tu usa essa magia aqui no Elegis! Errou! Encerra o turno! Mais disparada! A galera vai tentando invadir! Errou! Pô, mas esses Goblins também são ruins, hein! E lá vem a Aranha! A Aranha é forte! A Aranha é sinistra! Me ataca não, Aranha! Mais um disparada ali! Eles vêm todos correndo! Mas como anda pouco! Se bem que ele tá com um barril gigante maior do que ele nas costas! A armadura de Agatis! Da Nação Força! Zurga! Ataca esse aqui! Tá com ácido! Nossa! Tem óleo, tem ácido! Ih, jogou o cara lá do alto! Boa! Isso aí! Isso aí! Agora sou eu! Cadê os inimigos? Quase não tem mais inimigo aqui! Esse aqui tá na bosta! Vamos dar uma flechada nela daqui mesmo! Tá de boa! Encerra o turno! Vamos ver o que o Zébola vai fazer! Vai subir e tentar bater em mim! Tá? Deve tá P da vida comigo! Ih, não! Tentou bater nela! Péssima decisão! Bater nela é péssima decisão! Vamos ver! Meu turno! Agora é o Gale! Aqui em cima! Não tem mais ninguém vivo! Não tem mais ninguém vivo! Tem gente vivo aqui embaixo! Esse cara caiu! Esse aqui já foi pro saco! Então Gale! É hora de vir pra cá! Pra gente continuar invadindo o santuário! Nossa! Super ataque em! 1 de dano! Você querida! Pode avançar pra cá! É hora de descer e... Vamos ver se tem mais gente pra cá pra gente matar! Eu tô me sentindo péssimo! Eu não sei se vocês estão se sentindo péssimos ao assistir! Mas eu tô me sentindo péssimo ao atacar o... Gente, o pessoal do bem! Eu não gosto de jogar de malvado não, mas... Eu queria fazer uma... Uma playthrough diferente! Até porque todo mundo vai fazer a playthrough de bonzinho na primeira vez! Eu vou fazer de malvado porque eu sou... Eu não sou como os outros garotos! Que que atacou o negócio nele lá? Matamos todo mundo! Cola aí pra me ajudar então! Cola aí pra me ajudar! Vambora! Vambora! Ó lá! Vem eles! Vambora! Vamo atrás deles! Uh! Uh! Vamos invadir! Vamos ver! Galera que ficava aqui já fugiu! Eu podia roubar as coisas, né? Mas eu acho que a parada é ir na direção do santuário em si, que é aqui ó! É aqui ó! Aquela entrada do santuário propriamente dito! Cheio de sangue aqui dentro! Acho que ela foi matando todo mundo! Ó! Mirou! Olha! Não sei quem morreu! Ah! Rolou uma batalha aqui, mas tipo... Não... Não uma batalha que a gente tenha visto! Morreu todo mundo! Toda aquela galera que a gente fez amizade e tudo! É! Caraca! É muito vacilo né cara! Muita sacanagem! Várias chaves ó! Chave da prisão! Do depósito! Hã? Pronto! Porta de pedra! Porta de pedra! Vamos entrar nesse aqui! Chave de sela! Será que abre isso? Opa! Ah! Tá rolando o estresse aqui dentro ó! Tá rolando a batalha! Ah! Então é aqui que a gente tinha que vir! Quem que você vai mandar a sua magia? Bex! Danis! Eramas! Todo mundo fraco! Todo mundo fraco! Então manda flechada ali ó! Foi pro saco! Boa! Anda pro lado! Manda uma inspiração de barra do próprio! Nem vou mandar! Vou guardar! Acho que esse pessoal aqui é... É só matar! Manda um míssil mágico nesse Danis aqui ó! Pronto! Só massacrar! Isso! Cara! É muito mal ser mal! Não me matem por favor! Ó o outro tentando fugir aqui ó! Ah! Mintara tá aqui ó! É isso! Mintara tá aqui! Então você vem pra cá! Anda o máximo que você puder! Você consegue flechar essa pessoa? Consegue! Foi pro saco! Beleza! Você! Avança! Eu acho que é isso! A gente tinha que ter seguido! Quando você for jogar galera! Segue a mintara! Ao invés de seguir na direção direto do... Da entrada lá ó! Segue a mintara! Se eu for jogar mal assim! Que nem eu to jogando dessa vez! Isso! Eu nem vou gastar magia não! Marca espiritual! Ó! Ganhou um... Um bônus! Toma! Errou! Erro crítico! Você! Já dá uma flechada porque você tá de longe mesmo! Dá uma flechada e vai! Quase morreu! Encerra o turno! Dá uma flechadinha também! Pronto! Um dia glorioso! O Absoluto vai ser feliz! Mas há mais a ser feito! Este lugar é de casa para os druids! Lute-os! Lute-os! E matem-os! Vamos! Vamos atrás! Cadê ela? Só dar aquela luteada aqui! Coração no inferno! Chave engastada! RAPAAM! Olha isso! Material superior! Deixa eu comparar aqui com ela! Eu não tenho nenhuma armadura boa! Ah, velho! Essa armadura é menor! Sofre menos um de dano cortante! E essas aqui? Essa tá de boa! Nossa! Deixa eu ver uma coisa! Deixa eu ver uma coisa! Deixa eu ver uma coisa aqui! Espera aí! Vamos pegar tudo! E deixa eu ver uma coisa aqui com ela! Quanto que ela... Ela tem algum bônus... De destreza? Mais um! Mas com essa armadura... Ela fica... Ela perde o bônus de destreza pra isso! Por outro lado... Ela vai ter uma classe armadura dois a mais! Um a mais na verdade! Acho que vale! Acho que vale! E a gente pode passar essa armadura aqui... Pra ela! Ela tem... Ela tem... Ué! Por que que é... Ah! Porque ela usa escudo! Então você vai botar isso aqui... Pronto! Foi pra 18! De armor class! Ah! Moleque! Que bom! Ah! Moleque! Que bom! Vamos continuar aqui na... Na luteada! Se tiver mais coisa boa a gente quer! Uma batatinha! Uma pera! Vamos abrir o baú! Ah! Já tinha até... A chave! Ah! Fogo alquímico! Espada gasta! Ouro! Pegar esses vídeos... Esses... Livros todos aqui! Lute é sempre loot! Tá bom! O que que é isso? Que ela baixou aqui pra fazer o que? Ah não! É a Mintara que tá aqui! Cachote de madeira... Beleza! Acho que luteamos tudo! Tudo que é de relevo aqui! Agora a gente tem que ver os druidas, né? Vamos ver se a gente consegue então... Ir lá encarar os druidas! Ó! Pergaminho de reflexos! Umas cartas... Ah! Esse é aquele mago que disse que ele ia encontrar comigo em Baldur's Gate! Nada! Matamos tudo! Cara! Tem muita... Muito... Ó! Tem muito loot! Eu vou travar aqui! E... A gente já volta depois de eu lootear tudo! Olha quanto loot tem! Bora lá galera! Tamo de volta! Tamo de volta! Vamos entrar aqui! O que que rola aqui dentro? Eu não sei! Mas alguns deles tem que ser valível, certo? Talvez! Não sei se é por comer ou fumar, mas... Chave de armário... Chave de armário... Um monte de roupa porcaria... Bom! Vou dar uma looteada aqui! Se tiver alguma coisa de relevo eu conto pra vocês! Se tinha alguma coisa eu não encontrei! Vambora! Vamo lá! Várias espadas! Isso aqui tudo a gente pode pegar depois! Não vou... Eu vou só abrir esse baú aqui! Depois eu pego esse monte de espada aqui! Mas agora eu acho que a gente... Segue na direção aqui dos druidas! Vamo ver se já tá... Vai tá liberado pra mexer lá! Vamo seguir lá! Ó! Já tem gente aqui embaixo! Antes não tinha! Isso é bom! Águas sagradas! Eita! Acaga! A druida caga! Aquela que era mó desgraçada! Não gosto dela não! Vou matar ela de primeira! Vamo... 2d8 de dano! Pronto! E agora tu recua pra não sofrer aquelas coisas que quebram a concentração! Porque a concentração tem que ser mantida pra você poder usar esse dano de novo depois! Doidro e da caga! 65 de vida! Vamo tacar uma faca de gelo nela! Isso! Excelente! Recua! Recua! Aqui tá bom! Lá vem um... Um bicho pra morder os outros! Um mirolho vai mirolhar ali! Boa! Pô! Uma galera que a gente conversou, que a gente achava legal e tal, a gente vai ter que matar agora! É realmente complicado jogar de mal, galera! Eu me sinto meio mal! Eu me sinto mal por ser mal! Entendeu? Deixa os goblins irem na frente e os goblins tomarem pancada em nosso nome! Isso! Que ele foi pro saco ali! Você não! Você pode vir! Você pode andar! Anda até aqui! E como você não chega a alcançar... Ah! Esse aqui parece que tem uma arma meio forte! Vamos dar uma flechada nele pra tentar desarmar! Salvou o desarme! Não tem problema! Encerra o turno! Esse aqui era aquele cara que vendia as paradas pra gente! Mó legal! Usou lentidão nela! Pulou na direção! Isso! Você querida! Anda até aqui também! Que você tem a melhor armor class do grupo! Taca a druida! Isso! Aumenta a classe de armadura em 2! Taca na laser! Taca na laser! Vamos lá! Usou imobilizar a pessoa... Não deu certo! Virou um corvo de ondo! Caraca! Que doideira! E ela virou um lobo! Ok! Reaplicar dano! Olha aí! Como a gente não perdeu a concentração! Reaplicar o dano nela! Ah não! Não estou mais com o Esquentar Metal ativo! Porque ela... Ela tinha o Esquentar Metal! Mas agora ela se tornou um lobo que não tem mais metal! Então... O que que a gente faz? A gente pode atacar de longe! 18 só de vida! Vou usar uma flechinha dessa aqui só para gastar! Ó! 11 de vida! Foi para o saco! Encerra o turno! Você! Vamos descer um pouquinho! Vamos tacar alguma coisa nesse corvo! Pode ser uma faca de gelo no corvo? Deu 9 de dano no corvo! E agora recuo o que der! Vamos ver o corvo como é que vai agir! Esse sujeito errou! Lá vem a Net! Mandou Esquentar Metal! No Rosac! Tô nem aí! Pode matar os Goblins todos! Pancadaria rolando! Os Druiders indo para o saco! Quem que é? Leisel! Vai matar a Caga ou vai matar o Arron? Não! Acho que você tem que ir contra o mais forte! Esse aqui? Pô! Não há movimento suficiente! Ela tá quase lá! Aqui tem! Então aqui tem movimento suficiente! Vai na Caga! Nossa! O dano desgracento que ela deu! Ah! Ela ainda sobra viva! Ahn! Eu encerro o turno aqui mesmo! Vê o que que o Arron vai fazer! Tá com flecha! Eita! Tá com um negócio ali pra gente sangrar! Você querida! Vamos matar quem? Esse aqui! Vai! Errou! Vamos ver quem ele vai atacar! Pô! Atacou o nosso amigo Mago! Mago é fogo! Sempre é um alvo! Nossa! É um alvo muito fácil, né? De ser atingido! Vamos matar a Caga! Foi pro saco! Temos alguém pra curar! Vou curar o Maguinho! Beleza! Você tá cego! Tem que usar alguma coisa que não use... Não use... Ataque! É... Volagem de ataque! Como assim? Pera aí! Deixa eu explicar aqui! Por exemplo! Esse aqui tá escrito aqui ó! Olha bem onde eu vou apontar! Nesse lugar aqui ó! Olha lá! Olha lá! Rolagem de ataque! Então pra eu acertar o Raio Ardente! Eu tenho que rolar um ataque! Eu tenho que rolar um D20 e acertar! Como eu tô cego! Desvantagem em rolagens de ataque! Tá vendo? Alcance de ataques e magias reduzidos a 3 metros! Por outro lado! Esse aqui não tem rolagem de ataque! Ele acerta direto! Então a gente faz assim ó! Um! Dois! O alvo tá muito longe! Porque tá reduzido a 3 metros! Então manda os 3 aqui mesmo! Mata esse bicho! Garante! Garante que você vai dar detonada nele! E você continua cego! Tenta empurrar ele pra longe! Pera aí! Deixa eu ver! Vou andar um pouquinho pro lado! Tentar ele empurrar pro meio dos Goblins aqui! Bom! Foi muito certo não! Mas tudo bem! Pô! Podia ter atacado o cara que tá do teu lado filhão! Eu não vou poder voltar! Não! Eu vi! É! A gente vai ter que pegar essa Bingo! Chega perto Ataque normal Nossa senhora, ela é muito sinistra Ela é muito sinistra E vem andando pra cima deles E toma uma poçãozinha pra garantir que você não vai morrer Que você é muito forte, eu não quero que você morra não Arremessar Nossa, o que ele tacou aqui? Um Brauma Seu turno, um Brauma Ele tem 17 Ele tem 22 Ela tem 20 Errou Errou Ahn Tem até um antídoto pra aquela cegueira Mas eu acho que a cegueira dele só dura mais um turno Aí, é isso aí, só mais um turno Eu nem vou me esquentar Vamos pegar você aqui Não era você que tava Não Eu achei que tinha um Esquentar Metal aqui Então vamos usar outro Esquentar Metal Ou vamos Ó, que se for do Goblin aqui do meio Nuvem de Adagas Vai pegar em todo mundo E vai Matei o Goblin Acertei o outro Todo mundo tomou dano Belezinha Podia chamar aqueles Ogros Podia, mas não vou não Alguém ainda com vida baixa Não Tá todo mundo tranquilo Vamos encerrar o turno Você Desvantagem nas rolagens de ataque Dano necrótico Desvantagem nas rolagens de ataque Encerro o turno Erro crítico Tadinha da menina Veio pro nosso lado Usou uma palavra curativa nele Morreu o outro ali Ótimo Nossa Nossas Adagas estão causando dano Necessário Você vem aqui Pancada na net Onze Vamos jogar ela pra longe Isso Joga ela pra longe Encerra o turno O outro também morreu Olha a Adaga como é boa É muito forte a Adaga Você vai flechar ela Pode flechar Errou Eu Flechada Boa e velha Oito de dano Quase morreu Você Tem quantos vivos Só ela Viva Então vamos fazer uma coisa Que a gente nunca deveria fazer Que é atacar de perto Com o nosso Eu vou atacar isso aqui Derrubar Vamos ver Não Vai dar ataque normal O que que eu O que que eu fiz Ah eu fiz alguma merda Tudo bem Vamos pegar aqui o lombo do porco Então já que sem querer Eu cliquei nisso Vamos ver o ataque da net Ah não Mirou e o goblin Pronto Matou Beleza Vamos ver Concluído Resgate O druida Que não deu pra resgatar Que a gente matou todo mundo Os chifres e os druidos Estão mortos O santuário agora pertence Absoluto Isso agradará a Mintara Que horror Que horror Lâmina das fronteiras Concluídas É Resgate O druido Halsing A gente não tem como resgatar Porque eu acho que a gente matou todo mundo Aguenta aí Fia Aguenta aí Que a gente vai Vai dar uma luteada aqui Bom fruto Elixir de silvanos Ó Natureza Mais um Vingança Pessoal Sempre que o usuário é curado Sua arma Fica revestida de magia Opa Isso é legal hein Espera aí Vamos botar isso aqui em alguém Que tal Em mim Se bem que isso aqui é bom também Deixa eu ver se tem alguém Com uma coisa piorzinha Ah ela Vamos mudar pra Pra laser Beleza Show Vamos ver o que mais que a gente achou aqui Sempre vigilância Ah isso aqui é bom pra aquela outra menina Espada da justiça Será que não é melhor do que a arma dela Será que não é melhor do que a arma dela? Tem Essa magia 2d6 mais 1 de ataque Deixa eu comparar com a arma que ela está usando A arma que ela está usando É 1d12 mais 1 É isso É uma arma mais 1 Essa aqui é uma arma mais 1 Também Só que tem uma magia E vira 2d6 mais 5 Opa Mas é muito melhor Olha o tamanho da espada parceiro Caralho Muito bom Excelente 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 Essa é pesada Ah eu ia botar essa nela Pronto 17 Eu devia ter feito isso antes da luta Porque algumas dessas coisas eu já tinha antes da luta Mas tudo bem Tudo bem O peso aqui está grande Vamos passar pra ela também aqui Manto Roupas Deixa eu organizar por peso Salmos Bordão Cimitarra Vou passar aqui e a gente já volta Beleza Voltamos Ainda tem mais alguém pra lute Já tem inclusive o Goblin que a gente matou de propósito Anel de Onyx Escudo Escudo vai pra ela direto O Arron Que era aquele cara que tinha Várias armaduras aqui Armadura pesada Armadura média Cota de malha Mais um É a mesma da Da Layzel Vou jogar Pra ela carregar Três pergaminhos De revivificação Cara é muito lute Foi muito vacilo Matar todo mundo Mas foi muito bom Matar todo mundo Por outro lado Até ela tá pesada agora Meu Deus Quem que Ah você que vai carregar coisa agora Gale Você que vai carregar coisa agora Carrega isso Carrega isso Carrega isso Isso Pronto Deu uma redistribuída aqui Vamos ver Os outros que ainda Que a gente ainda não luteou Cimitarra Goblin Cimitarra Goblin Miro-olho Goblin Que também foi pro saco Guerreiro Trunk Todo mundo luteado Todo mundo Agora é pra gente ir lá na Pra entrada né Vamos ver o que 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 tá rolando aqui Cadê a Mintara Falando nisso Será que a gente consegue Entrar aqui agora Ah agora a gente consegue A Mintara vai tá aqui dentro Talvez Santuário Esmeralda Ídolo de Silvanos Várias paradas pra gente roubar aqui também Registros e tal Mas quero ver esse ídolo de Silvanos aqui Nossa onde que ela guardou isso Nossa valia 350 gold Nossa que beleza Vamos abrir esse baú Vou dar uma luteada aqui Já volto Galera eu vim luteando Vim luteando Entrei aqui né A gente tava aqui Entrei aqui E aqui tem o baú da caga Será que tem alguma coisa dentro Não sei se eu tenho Chave Ah já tinha chave Cântico de não sei o que Bilhete rasgado Malakita Só dá uma olhada nesse bilhete rasgado Porque eu desconfio Que possa ter alguma coisa relevante Aqui dentro Caga Toca as pantanosas Árvore Me encontra sozinho Olodã Ih Olodão tá rico Olodão tá pop Olodão tá reg Olodão tá É Olodã Dália Absoluta É Deixa eu dar uma olhada aqui Mas reparem que A gente E uma outra coisa que eu reparei Aqui ó Benção de Sylvanus Com aquele ídolo de Sylvanus Que a gente pegou Que tá com alguém aqui Todo O time Toda a party Cadê? Tava com ela Não tava com ela Sei lá Tá com alguém aqui O ídolo de Sylvanus Que a gente pegou ali no início Então tá todo mundo Com essas habilidades extras Aqui ó Benção de Sylvanus Tem proficiência em natureza E adestrar animais De bônus É excelente Não vou nem vender não Artefatos do santuário Vamos dar uma olhada aqui Nas tabuletas de pedra Mas eu parei Eu voltei a gravação Basicamente pra abrir Aquela Aquela coisa da caga lá Mas não Não foi Também Nenhuma Nenhum loot maravilhoso não Beleza Fizemos tudo Vamos sair Vamos tentar falar com a Dral Em algum lugar Com a Mintara Se eu não me engano A saída é pra cá mesmo Vamos lá Vamos tentar falar com ela Pra gente Ué, perdemos a A benção de Sylvanus? Não, recebemos Estranho Vamos ver se a gente consegue Localizar pra onde tem que ir Ah, aqui Volte pra falar com a Mintara É isso mesmo Eu vou A gente se encontra lá Eu vou andando até lá Pra vocês não precisarem Me acompanhar A gente pausa o vídeo Beleza, galera Estamos aqui na Porta de Pedra Vamos falar com a Mintara Eu só parei aqui Pra vocês verem onde era Essa aqui a gente não Luteou ainda não Boa Tem sopado aromático Maravilha Mintara, cadê você? Vamos falar com ela Prazer o absoluto Ela nos regrará Por essa Exquisita Caraca, essa mulher é doidinha E o pior é que eu ajudei ela Porque eu sou mais doido ainda Se for assassinato Fico contente de ter ajudado Deixei prontos para o abate É um privilégio lutar do seu lado A verdadeira honra é A verdadeira honra é É servir o absoluto Ela te ama Fierce Eu vejo isso Na força Ela te deu E ela tem Muito mais Tem um bonde entre nós A verdadeira Eu posso ver o que você é O que você quer E você pode ver o que eu quero O que é que ela está falando Vamos ver o que ela está falando Beleza Se você está dizendo Vamos Ué O que que rolou Caraca, meu acampamento agora tem Goblins Eu não me enxerguei Eu não me enxerguei Para perder a minha alma Para um outro mal Eu não posso ser parte disso Mais Volo Já caiu Deixei de goblins Deixei E parece que está Chronicando Deixei Deixei Os goblins Prais O absoluto Mas Suas celebridades Também Os líderes Minthara E você Você lutou bem E assim Os criadores Obrigado A nossa liderança Quando você Tire de sua companhia Vem para mim Amanhã Você é minha Saiu também A nossa amiga Recebemos aqui Uma dádiva Da absoluta Aceitar Agora vai aparecer O dever Ah, está aqui Poderes Elitide Qual que a gente Vai bombar mais Quando o inimigo Dentro de 9 metros Conjura uma magia Você pode usar A sua reação Para infringir O dano psíquico A 1d4 Mais nível da magia Interessante Exterminar os fracos Quando você Quando você Uma criatura A menos pontos de vida Que o seu número De pontos Evoluídos Quero falar com o Asterian Aqui primeiro Sua água Sua água A vitória A vitória A vitória A vitória Sim, a vitória Pode contar Pode contar que eu não Não vou aí não Aliás Tem um monte De corpos Aqui Que isso gente A gente pode Inclusive Lutear todo mundo Aqui Olha que maravilha Cara, mas Esse meu personagem É muito traidor Da espécie mesmo Que vacilo É muito vacilão Cadê a mintar Aqui Mais alguém Então tirem as crianças Da sala Não sei o que vai acontecer Aliás Eu vou dar um pause Aqui pra ver Se não tem Nenhuma coisa Que não pode ser Exibida Porque afinal Estamos no Youtube Aguenta aí É galera Pra quem não sabe Aqui ó Nas opções Jogabilidade Exibir nudez Nas cenas Não pode Não pode Então estamos Retomando Se quiser Você depois Joga E veja As coisas Que não podem Ser exibidas Aqui Vamos lá Qual é a mintar Qual é a da parada Agora A mulher tá toda Cheia de sangue Ela nem se lavou É um negócio Bem podrão Né Vambora Beleza Vou pra cama De uma vez Dormindo Eita Cruz credo Embaixo De uma Esqueleto Ali É uma mulher braba Manda nos outros Isso é sedução É um sacrifício Quero nem saber Pelo menos Ela tomou banho Se não tem Tua Obedeência Obedecerá 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 Para o dois Nos Diga-me O que Você Quer E você terá-me. Como os seus corpos estão ligados juntos, então são as suas mentes. O seu ser todo está colocado em frente a você. E, meio escondido no centro do seu desejo, você descobre algo inesperado. Focar no desejo dela. Vamos ver... Putz, não rolou. Não rolou. Usar inspiração. Vamos de novo. Não rolou de novo. Boa, velho. Queria conseguir. Quero ver. Vai, que se dane. Usa inspiração. Vamos, vamos. Tira o número alto. 16. Pronto, conseguimos. Aí sim. Tá. Tchau, tchau, tchau. Flinches, as layers of her psyche peel back. Revealing the scars of a life spent anticipating a knife in the back. As memórias de muitos mortos, mortos muito mais tarde. Não só inimigos, mas família, amigos, amores. Diga comigo. Diga comigo o que está no teu coração. Gostei mais disso do que a luta. Curiosidade, arrependimento. É. Vai lá, meter um caô aqui. As did I. During the battle, my mind raced. My blood burned. I was righteous. But tonight, I only heard your breath and your voice. The absolute was silent. And, strange to say. That brought me comfort. How is that possible? Absoluto não é o que você acha que é? Não, não vou contar que é a arma que ela busca eu tenho, tá maluco? Cuidado. Se ela ouve você, ela vai matar a nós ambos. Eu senti a sua amor, mas eu também vi a sua morte. Those who turned from her grace, diem, screaming. Isso é blasfêmia, mas... So much that has happened since I left the Underdark is like a dream of somebody else's life. I... Do not know myself... Anymore. Except tonight. Tonight, I wanted this. For myself. I must pray, and you must rest. Tomorrow... We will have fresh orders. Do not know, you stand over yourself as you sleep. A knife in your hand. Murder in your heart. But, you are ready to strike, to end your own life, but then a shock runs through your mind. This is no dream. Wake up, Drussel. We must talk. I watched over you as you slept, peaceful and silent. And I spoke to our God. I asked her why she had chosen you. Made you one of her faithful. When you are so clearly broken. Beautiful, but broken. There is something missing in you. And I do not understand it. When the Absolute failed to answer me, I feared that you had somehow infected me with that same absence. And so, I decided that you must die. But then, a miracle happened. As I took out my blade, her voice returned to me. And she told me what I must do to purge myself of doubt. She told me to decide your fate. To determine if you are worthy. If you are. I am to send you into her embrace. At the seat of her power. Me enviem pra ela. Pô, um D8 mais 8. Um D20 mais 8, hein, cara. Meteu um caô aqui. Pô, já ganhamos. Não precisa nem... Não precisa nem me estressar pra tirar um que já perdi. Eu garanto a vitória. Mais 8. Xuxa, xuxa. Você disse que o Absolute exigiu minha morte. Por quê? Eu não sei. Mas eu sei que ela me permitiu que eu te abençoe. Quando você conhece ela no Moonrise, ela vai te mostrar o seu design e a sua parte. Ela vai testar você. Se você falha, você vai se romper. Se a fé é forte, você vai se tornar algo mais bonito. Com dificuldade. Mas eu posso ajudar. A terra em torno do Moonrise é curto. Travando lá vai te dar o seu poder e a sua sanidade. Mas eu posso te proteger. Um criado de minha serviço pode te guiar através da curto. Esse harp vai te dar. Play it quando você estiver nos shadows e ele vai te dar. E sabe que você é um amigo. O que é que é essa criatura aí? Ele foi um drow de uma vez. Agora ele é uma abominação. Uma víctima da cruz da Lulff. Os seus minions vão esperar para você na montaña. Na criação da cursa do Shadow. Eu te acusar. Ele é muito louco. Mas ele sabe o caminho para o Moonrise melhor do que qualquer um. Vá para ele quando você estiver pronto. Eu vou levar o que resta de minhas forças para o Moonrise antes de você. Quando nós nos encontramos. Nós vamos estar juntos na presença absoluta. E ela vai nos tornar campeões. Mais um. Pegamos a Lira Arachnid. E recebemos mais um pontinho. Opa! O que é que a gente upa agora, galera? Avança com vigor. Enfeitição inimigo que eu ataco impedindo de atacá-lo até o próximo turno dele. Fazer um rolaje de ataque bem sucedido. Você pode mudar esse acerto para um acerto crítico. Eu gostei disso. E gostei disso também. Vamos usar esse aqui. Gostei. Gostei. Estamos ficando cada vez mais poderosos, meus amigos. Estamos cada vez mais poderosos. E... Depois de tudo isso. Depois desse... Eu acho que esse foi o vídeo com mais coisa que a gente fez. Não sei se foi o maior. Mas com certeza com mais acontecimentos. Nós vamos encerrando mais esse vídeo. E daqui dois dias, três horas da tarde. Ou daqui a 30 segundos. Ou três segundos. Se você estiver naquela maratona depois do lançamento do vídeo. A gente se vê. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Eu fui. Valeu.